Olá, Débora, boa noite. Olha, esse seminário, esse encontro aconteceu no momento em que o país acompanha as notícias, acompanha a discussão lá no Rio de Janeiro, aquela situação de onda de violência, frequentes ataques de bandidos, carros, ônibus queimados. Bom, a gente conversa aqui agora com o subsecretário nacional de segurança pública, Alexandre Augusto Argo. Secretário, muito obrigada pela sua presença, boa noite. O que falar para a sociedade? Quer dizer, a gente está preparado para a Copa de 2014 diante de fatos como esses? Quando nós fomos questionados a primeira vez, antes da Copa da África do Sul, se o Brasil teria condições de sediar grandes eventos, naquele momento nós já informamos que teríamos condições de fazer esses grandes eventos, mesmo no ano da Copa do Mundo. E por que isso? Porque nós fazemos já esses grandes eventos. O maior evento de rua do mundo é o Carnaval de Salvador. O maior espetáculo da terra é o Carnaval do Rio de Janeiro. Em São Paulo, se faz futebol cinco vezes por semana, sendo que duas vezes por semana com no mínimo 80 mil pessoas. Então nós já fazemos, as nossas corporações já fazem esses grandes eventos. Mas o grande desafio nosso é integrar essas corporações. O grande desafio nosso é fazer com que, no caso de uma Copa do Mundo, um turista que assiste a um jogo em Porto Alegre, ele tenha o mesmo tratamento dos órgãos de segurança, por exemplo, em Manaus, se a segunda fase, no caso, for Manaus. Então, esse encontro técnico, ele desenhou essa integração, de fato, da Polícia Brasileira. Desculpa até a gente insistir um pouco. Mas, quer dizer, eu te perguntaria agora que pontos, que tipo de pontos foram levantados ali no seminário, no encontro? E também, essa situação no Rio de Janeiro, o que representa isso? A gente pode ter situações assim, mais para frente, lá em 2014, quando vai acontecer a Copa? Os pontos que foram levantados. Nós elaboramos o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, se identificou o que nós tínhamos de pontos fortes, ou seja, que nós sabemos trabalhar em grandes eventos, e o que nós teríamos de fraqueza. A fraqueza, nesse momento, ela se identifica na questão da prestação em determinado momento de serviço ao cidadão. O cidadão não interessa se quem atender a ocorrência, se ele tiver um veículo furtado, se quem vai atender vai ser a Polícia Civil, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Para o cidadão, interessa que ele seja atendido. Então, se nós já temos, numa política de Estado, que vai até 2022, com um planejamento desenhado, essa integração dos órgãos de inteligência, a integração de informações, faltavam nos identificar, integrar os serviços de ponta, aquele que realmente atende o cidadão. E, com isso, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que melhorar a questão e criar os centros de comando e controle integrado, onde se respeitam a cultura de cada Estado, respeita o Pacto Federativo, principalmente, e se respeita a questão da integração e o que cada corporação vai fazer. O mais interessante é que os outros 15 Estados, que não estão contemplados nesse momento com a Copa do Mundo, também querem aderir a esse programa. Então, isso realmente é a efetivação da integração da segurança pública no Brasil. Se vão ocorrer fatos como esse, que estão ocorrendo agora no Rio de Janeiro, muito difícil, porque nós agora identificamos que nós temos um planejamento que vai até 2022. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é um exertor, é um protesto, talvez seja uma das últimas ações do tráfico, tentando desacreditar uma política de Estado, de Estado que está sendo implantada. Então, é natural que, no decorrer desse processo, isso aconteça. Mas nós temos dois anos, praticamente, de implantação das UPPs. Até dezembro de 2012, onde a segurança pública para a Copa do Mundo deverá estar pronta, que são dois anos, também muito desse planejamento vai ter sido desenvolvido. Importante frisar, nós estamos trabalhando com um planejamento de Estado, que vai até 2022, e a Copa do Mundo é um dos itens desse planejamento de Estado em segurança pública. Perfeito. Bom, muito obrigada pela sua presença, sua entrevista aqui com a gente. Ficam aí as informações do Subsecretário Nacional de Segurança Pública, Débora.